Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e que me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você viu pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu Não pude imaginar os sonhos que me deu E quando a insegurança me deixou ader Amei você Sempre que sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bisuteria Das mentiras, das palavras doces Fica amor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Eu pensei que era uma joia rara Era bisuteria Das mentiras, das palavras doces Fica amor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Você sempre lhe wouldn't Fica amor no teu rosto esconde um coração mexe Eu pensei que era uma joia rara